Outra funcionalidade muito interessante do Nokia Mapas são as várias formas de você enxergar os mapas na tela do celular. Clicando em opções, nós temos aqui em modo mapa, o mapa a forma normal, o mapa em 3D, que dá aquela leve inclinação, mostra os sentidos das ruas de uma forma bem bacana. Nós temos ainda a visualização por satélite e a que eu mais gosto com certeza é a híbrida. A híbrida mostra o mapa com uma imagem de satélite, que é muito legal para você ter os pontos de referências desenhados de uma forma mais clara na tela. Porque você está vendo realmente os imóveis da região e isso ajuda bastante você a se encontrar. Quando você precisa ir para algum lugar, você ter o desenho, a fotografia de todos os prédios do local que você está procurando. Essa é a forma mais interessante com certeza de utilizar o Nokia Mapas. Lembrando que dessa forma você tem o consumo de dados do seu celular. Então, ou você usa com plano ilimitado ou você usa com muita cautela para não ter um susto aí na conta no final do mês. Mas com certeza é uma funcionalidade excelente e que é muito interessante de ser utilizada. É isso aí.